A ideia é tua mãe, que é da CDM, é quente, pô, é quente O estralha chegou, haha D.V.Z.S. do Evangue E dá o play na portaria Na cama eu sou teu professor, te quero de sobremesa Bem calminha, minha piranha, você vai ser minha presa Um pouquinho de carinho, putaria e safadeza Toma uma taça de vinho, o beck já tá na seda Vou te fazer um convite, uma surpresa Um pouquinho de carinho, putaria e safadeza Toma uma taça de vinho, deixa solta essa princesa Uma noite, um desejo, é só isso, não se esqueça Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda bate, ela senta, que quer chupar a noite inteira Romance e delicadeza, ai caralho Onda, onda bate, ela senta, senta, senta a noite inteira Me pergunta se ela gosta, ah, com certeza Me pergunta se ela boza, ah, com certeza Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda bate, ela senta, ai caralho Tá vendo o beat? Onda, 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 onda pra hoje Luan no beat, você me quer, eu sou toda sua Na cama eu sou teu professor, te quero de sobremesa Bem calminha, minha piranha, você vai ser minha presa Um pouquinho de carinho, putaria e safadeza Toma uma taça de vinho, o beck já tá na seda Vou te fazer um convite, uma surpresa Um pouquinho de carinho, putaria e safadeza Toma uma taça de vinho, deixa solta essa princesa Uma noite, um desejo, é só isso, não se esqueça Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda bate, ela senta, que quer chupar a noite inteira Romance e delicadeza, ai caralho Onda, onda bate, ela senta, senta, senta a noite inteira Onda bate, ela senta, senta, senta a noite inteira Me pergunta se ela gosta, ah, com certeza Me pergunta se ela gosta, ah, com certeza Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda bate, ela senta, ai caralho Tá vendo um beat? Bona, 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 bona pra hoje Lua no beat, você me quer, eu sou toda sua Agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe